Alô você meu amigo, você minha amiga que tá chegando aqui juntinho com a gente em mais um Alô Comunidade. Hoje vamos abordar um tema muito importante que é a educação. Como está a educação nesse momento de pandemia. Mas antes de tudo eu quero agradecer você que esteve com a gente na sexta-feira aquele programa especial de dia dos namorados no qual tivemos eh um retorno fantástico foi um um sucesso a audiência com o nosso querido amigo o Enzo Munari cantou bastante aqui conversamos e teve muito brinde também sorteado e hoje eu quero mais uma vez também é sortear aqui né a do nosso querido patrocinador e amigo tops car estética automotiva nos ofereceu então é uma meia lavagem lá na no estabelecimento uma higienização completa no qual o custo hoje é quarenta reais você vai pagar apenas vinte certo? Então quem for entrando junto com a gente aí vai iniciando os trabalhos mandando aquele abraço beijo mandando um carinho pro pai pra mãe pra namorada pra quem você quiser bota um joinha um ok ali pra gente ver quem é que está chegando aqui nas nossas redes sociais no Facebook pra poder participar então do nosso sorteio de hoje então essa lavagem lá com o nosso amigo da top scar higienização beleza? Então também agradecer nossos patrocinadores aquelas pessoas que já estão confiando na TV Litoral Osório que estão divulgando a sua marca aqui com a gente e olha e cada dia aumenta mais isso nos deixa muito felizes porque as pessoas né estão vendo que a importância do marketing da divulgação e quanto o nosso canal já está é indo longe né? Nós tivemos por exemplo na sexta-feira quase quatro mil acessos durante o nosso programa Alô Comunidade. Fora os outros programas nós temos também o nosso programa esportivo amanhã terças e quintas e olha tem muita coisa bacana e eu não vou divulgar hoje pra não quebrar a surpresa mas amanhã nós temos surpresas aí pro programa também bola quadrada é um show de craques ali participando com a gente nós vamos começar então algumas entrevistas ali falando da parte esportiva da nossa região e também falando de dupla grenal de maneira descontraída o pessoal contando é ali algumas piadas a reações tem toda aquela parte bacana ali. Outra coisa nesse domingo estreia então um programa fantástico pelo o o Diego né? Ele era ex-componente do JJ ele tem um programa fantástico no qual ele é entrevista as pessoas que tocam que cantam bom ele fez assim programas muito bom de entrevista e muita música então vai iniciar nesse domingo às treze horas com reprise na terça e na sexta às dezesseis da tarde beleza? Então bom sem mais delongas eu quero trazer aqui o nosso convidado que o nosso programa você sabe você faz com a gente e eu quero que você entre que você faça as perguntas que você inicie também é junto com a gente aqui este programa então manda aquele abraço pro pai pra quem você quiser ou só quer mandar um certinho se você tem dúvidas sobre o assunto que vai ser hoje abordado aqui coloque também as suas dúvidas que a gente com prazer vai estar então trazendo aqui as respostas também a gente bota o nosso entrevistado em saia justa e ele vai ter que se virar bom quero trazer então meu querido amigo junto com a gente aqui professor Jefferson Silveira como é que tá professor amigo também né envolvido aí na questão de eh na política tentando voltar aí a a que as coisas em Osório cada vez melhorem né mas hoje no nosso assunto é educação como é que tá meu querido a questão da internet é uma situação muito legal que o programa que muitas vezes eu sou um que escolhe o horário que quer assistir né isso é uma situação uma situação muito legal então parabéns pela iniciativa da TV litoral né e vamos conversar aí vamos ver se eu só consigo escapar um pouquinho das saias justas que vão me colocar hoje aí o pessoal o pessoal pega pesado às vezes aqui porque vê quando a gente traz o pessoal da música né parece que eles o pessoal gosta de escolher aquelas mais difíceis que tem pra botar o pessoal na da saia justa mas eu quero já começar como nosso programa de era interativo é já mandando um abraço pra aquele pessoal que tá se conectando com a gente aqui tem gente especial demais aqui por exemplo o Erlon Silveira acho que esse tu conhece né tá ligadinho com a gente aqui Rafael Calderon Gabriel Rocha João Barcelos e o pessoal vai então abrindo salas aí daqui a pouco a gente não consegue mais nem ler as mensagens de tanta gente que vai chegando mandar um abração também pro João né grande figura aí o Rafael Calderon nosso querido amigo também e esse pessoal pode fazer pergunta tá sobre o assunto hoje educação na pandemia e eu quero ver aqui o Jefferson na saia justa mas Jefferson começando o nosso assunto aqui eu queria que tu colocasse então pra nossa audiência né esse assunto tão importante que de certa forma bagunçou bastante a vida de todo mundo em vários sentidos que foi a pandemia mas dentro da educação né a gente que é pai também a gente tem acompanhado de um outro lado a questão dos filhos não poderem ir pra escola também a parte que tá sendo feita dentro da tecnologia né usando a tecnologia pra que as aulas não não parassem né então foi a forma é que está sendo implementada e eu sinceramente vou te dizer aqui que que isso na real acho que já deveria acontecer a mais tempo né então a gente tá chegando né foi por necessário uma pandemia para termos isso eu queria ver a tua opinião tu como professor professor também gestor educacional né colocando pra gente essas informações e em relação à tecnologia por exemplo a questão dos programas que a gente tem hoje mais tradicionais que é o google class que alguns a de aula tem a microsoft tem uma linha de produtos também que a gente consegue trabalhar bastante tem vários aplicativos a ela já vem vemos algum tempo mas trabalhando em sala de aula mas também porque como posso dizer por uma questão até de comodismo por questão até da preparação para o aluno muitas vezes a gente deixou um pouco a desejar isso normalmente aqui o google class de aula não é uma coisa nova é uma coisa é um programa muito bom muito bom mesmo tanto que agora o estado está aderindo aderiu esse ano agora com contas institucionais do município eu recebi informações que também vai aderir isso é uma atitude acredito que para custos para essas redes não é uma coisa muito alta mas é olha vai fazer bastante coisa e de certa forma agora obrigou nós professores inclusive também os alunos a utilizar a tecnologia para trazer isso é a parte que pode melhorar a educação é a como tu colocaste precisou vir a pandemia para a gente conseguir modificar nossa a educação para a gente aqui no nosso estado nosso município porque tem vamos ter perder esse ano vamos isso não há como dizer não há como reparar mas para o ano que vem dois três anos quatro anos a educação vai ter mais qualidade inclusive o próprio aluno tendência ele não aceitar mais aquele forma tradicional de trabalhar que é o professor sala de aula sentadinho mesa quadro e pronto é isso aí mas e como é colocando assim né Jefferson para o pessoal que está nos assistindo claro que tem tem opiniões né diversas também até quando estava para voltar as aulas presenciais ou não a gente fez uma interativa no qual a maioria das pessoas dos pais que opinaram o nosso site colocaram que não viam é uma necessidade de volta da volta as aulas presenciais pelo medo né do contágio então com a questão do vírus mas é tu assim como profissional que trabalha muito nessa área e toda a tua formação tu acha que esse formato ele ele supri as mesmas necessidades por exemplo que a criança teria lá dentro da sala que eu vou te dizer o seguinte seria a tecnologia é muito bom tu consegue fazer mas aquela integração interação interação com presencial é ótimo é onde tu vai conseguir fazer desenvolver tudo isso não há como negar tanto que daqui a pouco até pode o estado está com possibilidade das aulas híbridas que daqui a pouco uma vez por semana vai um grupo de alunos para te conversar para te dar uma adiantada isso seria o perfeito mas a maior preocupação hoje é com a segurança e vamos ser sinceros uma das coisas que me chamou mesmo também na própria interativa porque a gente vive hoje no país muita gente defendendo a o retorno às aulas como se fosse uma situação normal só que infelizmente a gente tem que evitar o contato e não adianta por uma sala de aula com 35 alunos o metro quadrado ali isso eu tô trabalhando com salas que com escolas ainda que também eu quero ter salas com 50 alunos mas 35 alunos tu não tem espaço para te ter essa situação aí tu vai pegar uma situação outra coisa de aluno de crianças de terceira terceira série quarta série segunda série como é que segundo ano como é que eles vão entrar eles têm o contato eles não vão ficar com a máscara eles vão ficar separadinho eles vão se abraçar eles vão querer beijar o professor e a própria uma das coisas que a gente sofre muito na educação também é como os professores se aproximaram muito dos alunos a nós muitas vezes eles têm esse contato físico com os professores eles querem abraçar eles querem o carinho eles querem o contato com o professor muitas vezes e com a questão da pandemia se torna até uma situação mais difícil para ele se adaptar à escola não é não é exatamente isso aí então é o que que a gente vê assim né como é sabe que que existe comentários de tudo que é que é jeito e também muitos especialistas né a gente é especialista de facebook também tanto que gera a questão das fake news né mas a a o nosso intuito sempre no programa aqui é tentar trazer a informação da melhor maneira e também trazendo os dados trazendo a os estudos trazendo pessoas que entendam do assunto para poder expressar da melhor forma possível então a o tema abordado né então nosso tema hoje educação na pandemia e exatamente que tu colocaste que a importância da aula né então ou seja não vai ser substituído o professor né na no formato presencial normal mas a a agregar então esse novo formato porque não adianta né Jefferson bom nós que já somos um pouquinho mais é da velha guarda aí a gente estudou né lá no início é pouca coisa também não é não é grandes né coisa assim não vamos entregar aqui mas mas o que que acontece a gente pegou formatos diferentes do que já são aplicados hoje né então a educação assim como qualquer outra área ela tá sempre evoluindo né ela vai passando hoje não adianta toda toda bem dizer toda criança ela tem um telefone ela tem um smartphone ela tem um acesso à internet né claro a gente sabe que ainda existe é alguns percentuais que não tem o acesso à internet que não tem toda a tecnologia disponível mas a grande maioria já tem então é o formato em si da própria aula o formato em si da da apresentação da maneira que é é buscar da informação também e isso vem pela questão do professor porque em algumas palestras que eu fiz por exemplo adolescentes é diferente tu falar para aquele há um tempo atrás que a gente fazia palestra a não tinha todo o conhecimento a busca e hoje não tu tá falando eles já estão no celular ali buscando aquela informação que tu falou para te atirar nos peitos né então quer dizer o preparo também tem que ser diferente né sim e isso que falaste do preparo isso é o que a gente quer do nosso aluno é verdade que muitas vezes o que eu questiono o nosso aluno é que eles têm o celular na mão que nem ontem nós estávamos conversando a gente brincou eu para fazer o trabalho na faculdade tinha que ir para a biblioteca e saia com uma caixa de livros hoje em dia a gente abre o Google e resolve então mas muitas vezes mesmo com essa tecnologia em mãos os alunos não quer não sabem pesquisar e não querem pesquisar então o que que nós fizemos temos que trabalhar isso com eles também por isso que até uma parte dessa seria interessante ter um pouquinho dessa posição mas claro a segurança sempre em primeiro lugar né é verdade é porque não adianta a nossa economia né está sendo prejudicada mas se visando da melhor forma possível e aí existe muitos também é comentários daqui e dali diferentes especialistas de uma área de outra é dizendo que deveria que não deveria mas se prima principalmente para a questão da saúde neste momento né então é como como gerir isso né como tu passar a as matérias sem que o aluno tenha uma perda maior porque eu acredito que perder o ano seria pior né Jefferson não sei qual é o teu entendimento assim sobre essa questão a questão da perda do ano a questão da perda do ano tá então o que que a gente pode dizer questão da perda do ano tá eu acredito que a gente está numa cobrança geral de governo estadual o governo federal ele vem é uma questão de cobrança de manter a questão do ciclo e idade toda a vida assim então daqui a pouco tu vai se tu reprovar geral tu vai interferir nisso alguns pedagógico alguns pedagógico eu acho o que eu discordo principalmente acredito que principalmente a rede privada aí essa seria quebradeira geral porque a questão de judicialização atacaria direto porque por exemplo uma escola particular elas estão cobrando elas estão dando aula muitas escolas particulares estão tendo aula direitinho desde o primeiro dia e estão cobrando né não é salidade tu acha de repente a gente corta essas matrículas corta essa esse ano as pessoas vão continuar pagando o que vão fazer esses professores quanto a questionamento também de existe sim muita gente que acha que tem que voltar tudo que o aluneiro não é grupo de risco tá eu que até às vezes eu me sinto porque ah eu sou professor eu me sinto eu por mim Jefferson eu acho que aí e a todos os professores que a gente conversa eles querem como pessoa para voltar gostaria de voltar porque para nós não é como não é bom estar a gente quer sair com qualquer pessoa a gente quer trabalhar sim inclusive nós estamos trabalhando muito mais que se tivesse uma só de web conferências hoje eu só eu participei de três web conferências tá minha esposa mas três diferentes então são situações que a mais nesse meio tempo ainda preparando aula para fazer atividades a gente também a gente não parou mas a gente queria ter esse contato com o aluno mas é preocupação mas aí entra aquela situação vamos voltar o comércio eu sou a favor do comércio abrir dos comércios abrir dos comércios abrir nós entrarmos o comércio pode entrar duas pessoas três pessoas cada comércio tem uma uma preocupação com o número de pessoas ali dentro todo mundo de máscara higienizado vai ficar cinco dez minutos vai sair tem uma situação como é que eu vou fazer isso numa escola uma cidade então são situações que chamam atenção por mais que eu queira retornar a economia que eu acho que a pandemia é muito ruim do ver as situações de pessoas de empresas quebrando não consigo aceitar aquela situação do totalmente a vamos fechar não a gente tem que tentar trabalhar tem que tentar sobreviver porque a nossa economia não suporta ficar três quatro meses cinco meses seis meses totalmente fechado mas no caso dos estudantes é a primeira coisa que mais preocupa é verdade então chegando com a gente aqui também a Marlene Silva o Diogo Rosa professor Diogo Rosa também com a gente mandando é aquele abraço ao professor e administrador né Jefferson Silveira aqui com a gente hoje o João Barcelos colocou uma uma solução aqui e daí tu disse o João tem razão ou não se é viável a proposta do João aqui ele botou assim acredito que as medidas que poderia ser adotado são criação de turmas menores mais espaçamento entre os estudantes álcool em gel disponível entrada e saída escalonadas o que que tu acha Jefferson? na questão de diminuição de número de estudantes você entra na dificuldade do espaço físico as escolas são pequenas então o que que nós estamos trabalhando já já veio um planejamento já veio um planejamento que até daqui a pouco nós não sabemos o quanto vai ser cumprido por causa até um aumento que está tendo no estado de casos mas até mês passado a gente estava numa situação de todo um protocolo as escolas de álcool gel de limpeza toda situação aumento de funcionários para questões de higienização os alunos em vez de assistir as turmas em vez de e todos os alunos daquela turma iriam um terço daquelas turmas para assistir a aula as aulas teriam períodos menores estamos também trabalhando com isso existe essa situação o problema que nós entramos também mesmo assim a gente entra em algumas situações hoje se torna um pouco difícil porque a única coisa que afeta para a gente trazer os nossos alunos é a questão do funcionário na escola nós temos um grupo de funcionários pequenos sendo que a maioria em grupo de risco e aí teria que no mínimo dobrar ou nesse caso para criar os funcionários triplicar o número de funcionários da escola só para a questão de higienização e organização dos alunos nesses intervalos mas é possível sim já até o estado tem um protocolo para um retorno aos poucos da educação que eles até pensavam em agosto já em agosto sendo que agora 15 de junho já iniciaria a ideia daqueles cursos que depende de laboratório etc assim por diante mas a ideia do João sim é uma ideia da destrabalhada não preciso dizer o João é um engenheiro um cara que é bem tem alguma ele tem umas ideias de logística muito boa exatamente o João já pensa no cálculo espaçamento distanciamento isso é bacana é bom que até as visões de pontos diferentes também é o que constrói os projetos não é apenas uma área mas várias trabalhando junto até que se vai se aparando os detalhes e chegando a um ponto que fique bom realmente aquela ideia bom eu ia te perguntar então a questão da volta às aulas presenciais então nós temos uma data que se estima pelo menos que possa voltar ou ainda está se aguardando esperando ver o que vai acontecer mais olha existia uma ideia de primeiro de agosto tranquilo ou até primeiro de julho se corresse tudo muito certo pessoalmente o que a gente está assistindo o número de casos confirmados aumentou muito não preciso nem comentar que o sol em Osório aumentou só de ontem para hoje sim mas a gente está vendo várias situações que nem a distribuição do estado é por bandeiras a maioria está passando uma bandeira mais difícil quem era amarela passou para laranja quem tem casos de laranja está passando para a terra vermelha então são situações que daqui a pouco o estado mesmo que a gente vê começa a rever essa situação isso eu acredito que vai acontecer porque não há como negar isso nesse caso por todos os questionamentos que a gente pode fazer etc não estou defendendo mas nesse caso está uma preocupação em relação sim a a questão da segurança dos estudantes a gente vê essa situação mesmo o risco de colocar os estudantes a se contaminar e o problema de um estudante se contaminar é ele entra muitas vezes daqui a pouco ele pode ser assintomático daqui a pouco ele pode não ter grandes efeitos mas aí ele já tem um contato já tem uma pessoa idosa em casa ele já pode ficar pior é muito complicado é é que afeta a esfera é muito maior então por exemplo se falava lá no início tu deve se lembrar bem que o pico seria início de junho antes já tinha dito que o pico seria início de maio lá no início da pandemia e na real cada região cada localidade reage de uma maneira diferente até porque o vírus ele não segue um padrão exato ah não ele vai assim vai contaminar tantas pessoas agora aqui desse jeito dessa forma e tal isso não existe tudo vai depender dos cuidados tudo vai depender do clima são vários expoentes ali que existem que podem ou aumentar o contágio ou minimizar a questão então é difícil mesmo você fazer uma projeção exata nesse caso então tanto que todas as datas que foram previstas todas teve que ser reinventada remodificada por essa questão porque você não sabe Osório por exemplo não tinha quase caso claro que tem que se levar em consideração também que está sendo feita uma testagem muito maior Osório hoje é o município que mais testa então é mais ou menos aquele negócio se você não testar não vai ter os números se testar os números vão aparecer então até no início eu bati um pouco em cima disso também porque não tinha casos em Osório mas também não se testava como devia pela questão do custo de vários fatores mas o pessoal pode falar não tem problema até fazer um adebo até os próprios exames que tinha a maioria os primeiros casos que deram positivos em Osório a gente sabe que fez dois três exames para dar o positivo que dava o falso negativo também tem essa situação até porque era uma questão nova então até não sabia exatamente como se fazia o exame corretamente foi tudo muito rápido até o preparo dos profissionais e aqui eu não estou de maneira nenhuma colocando culpa no profissional pelo contrário mas até parabenizar porque foram largados numa linha de frente sem ter um tempo para se adequar àquela realidade então tiveram que aprender na marra ali como que era que fazia como que usava os testes como que era maneira e de acordo com o que foram acontecendo então os casos foi se vendo que deveria fazer assim assado então tem toda essa dificuldade também inicial até se adaptar à realidade mas voltando para o nosso assunto aqui que é educação o Diogo Rosa colocou para nós aqui que os primeiros anos do fundamental seria quase impossível então a ideia que o João nos colocou e que de repente com os adolescentes seria um pouco mais tranquilo mais viável né o também Gilberto Ribeiro com a gente aqui botou isso aí Jefferson parabéns e o pessoal está chegando né quem está se conectando com a gente agora então que não está sabendo muito bem o que está acontecendo hoje estamos aqui com o professor Jefferson Silveira da Silva também gestor educacional e uma pessoa que já tem um amplo conhecimento dentro dessa área e estamos falando da educação dentro desse período de pandemia também o uso da tecnologia né e o que será viável ou não tão viável assim nesse momento então Jefferson eu gostaria que tu decorresse aí o assunto né dentro dessa tua área também da projeção da o que que se espera assim como a gente falou é difícil tu ter um fazer alguma coisa mais precisa né mas o que que os professores o que que a educação está esperando para mais para frente um pouco a gente sabe que esse momento agora é muito confuso mas mais para frente um pouco o que que primeira situação nós mesmos professores estamos fazendo vários cursos em relação a utilização dessas plataformas de trabalho e também já estamos em contato direto com os alunos para os outros também fazer para eles então teoricamente a gente está vendo que é uma atividade essa utilização da tecnologia vai continuar sim pós pandemia porque ruim ou bom pressionado ou sendo obrigado nós professores estamos trabalhando com isso então às vezes tem professores que já trabalharam já conheciam está tranquilo tem professores que nunca tinham visto estão apoiando mas já estão começando a mexer já tem a gente abre o aplicativo tem o aplicativo já abre já está as turmas a própria secretaria estadual de educação já coloca as nossas turmas na nossa pasta já entra os nossos alunos eu abro já vejo toda a questão dos alunos a partir do dia 29 entra a oficialização a obrigação de utilizar essa plataforma nova que até então era liberado algumas escolas usavam facebook outras nós dávamos algumas cópias físicas outras nós na nossa escola usamos muito whatsapp para contar com os alunos mas o que eu posso dizer essa pandemia mostrou claramente com a tecnologia toda aquela velha conversa de que a aula presencial não era obrigatória etc de fazer totalmente ela mostrou que isso não dá certo para os nossos alunos por mais que a gente faça um trabalho legal a gente consiga fazer alguma coisa muito bom o aluno possa aprender muito em casa utilizando plataformas da internet cara a questão é se mostra essencial a presença esse contato direto com o professor isso cada vez se torna maior quanto a questão quanto a questão de de seguimento infelizmente minha opinião por mais que a gente possa fazer um trabalho legal por mais que seja feito não adianta esse ano a gente na rede pública tendência e um pouco na rede privada também vai ter uma queda de conteúdos pode ter uma queda mas ao mesmo tempo vai ter uma evolução que assim como os professores muitos professores não gostavam da tecnologia não usavam os alunos estão se abrigando a gente fica com uma situação que hoje 80% dos alunos tu colocaste bem por mais que questão financeira seja difícil a maioria tem sim um celular com internet em casa inclusive depois eu posso colocar algumas coisas que estão sendo feitas para quem não tiver mas a maioria tem o celular mas a maioria sabe tu perguntar o próprio e-mail deles que eles colocaram o e-mail para habilitar aquele smartphone deles eles acham que não tem e-mail então são situações que tu teria os próprios alunos que estão com a tecnologia eles não estão sabendo usar e isso vai obrigar eles também a aprender a entender a entrar numa plataforma fazer um login ter um e-mail institucional que eles vão ter se tornar uma coisa bem interessante para eles então teoricamente vai ter um crescimento sim nesse lado e ainda com essa aglutinação que eu vejo que a partir do ano que vem que aí tu junta a aula presencial com a utilização de plataformas de tecnologia acredito que a educação vai dar um boom bem grande beleza bom Jefferson o Diogo botou para nós aqui a educação para jovens e adultos tem possibilidade de ser EAD não acredito até a questão de jovens e adultos a Secretaria Estadual de Educação eles não estão nos colocando nada ainda dessa situação inclusive a minha diretora professora Lime ela nós estávamos falando essa semana a gente perguntou conversou com ela mas a gente ainda está esperando alguma coisa da Secretaria Estadual de Educação até de como vai fazer como vai ser o estudamento mas a tendência de ser a tendência de ser por EAD totalmente EAD isso não vai acontecer isso a gente como eu lhe disse acabei de colocar essa pandemia está mostrando muito mais que por mais que tu faça um trabalho em EAD muito bom tu tem que ter sim na educação básica tu tem que ter a parte presencial isso não tem cada vez mostra para a gente ter qualidade precisa da parte presencial sim até porque Jefferson em casa por mais bem colocado que seja por mais cobrado que seja também o aluno acaba se largando mais e daqui a pouco a questão da cola que a gente sabe que é mais antiga que andar para frente ela acaba ficando mais facilitada ainda porque claro que a gente sabe que na sala de aula acontece isso até nível de universidade também é uma coisa que não é difícil você conseguir ainda mais com a tecnologia hoje é controlar 100% mas acho que acaba potencializando isso a questão da cola eu já acho que até não porque muitas vezes o aluno que tiver o que eu vejo a maior dificuldade do aluno com a questão da tecnologia é aquele aluno que ainda não sabe procurar a sua resposta ele tem a tecnologia na mão e não sabe a sua resposta até até para o lado negativo o aluno que mesmo com a cola se ele saiba procurar usando tecnologia saiba procurar ele já está fazendo um requisito ainda bem melhor do que onde a gente está chegando pelo menos ele está utilizando a tecnologia para se virar então tem que ver esse lado mas claro como tu disse tudo tem o pré e o contra por isso que eu disse eu acho que para a gente ter educação a gente pode utilizar a tecnologia sim mas a questão presencial é obrigatória para te ter uma qualidade a gente não vai conseguir ter aumento de índices de educação nenhum se tu não tiver esse conto presencial isso não tem é legal ter esse contato externo porque o que acontece o que vai servir a questão daqui a pouco a questão da tecnologia não é para te substituir a aula é daqui a pouco para te ter mais contato com o teu aluno daqui a pouco o que acontece o aluno ele estuda todas as manhãs na minha escola mas aí o que acontece ele fora do horário de aula se eu souber usar a tecnologia ele vai fazer um projeto ele vai fazer um trabalho eu estou em contato com esse aluno mais duas tardes três tardes além então ele está tendo uma carga horária acima do que ele devia esse eu posso até ser otimista demais mas o que eu acredito no uso da tecnologia vai ser isso é verdade sim bom o pessoal continua aqui nos mandando eu quero mandar nossos abraços aqui ao Anderson também ao Luiz Fernando da Silva também a Marisa Farias o Fernando Gubert também o Pablo o Fernando botou assim para a gente essa pandemia serviu para mostrar a importância do professor e da escola né então realmente bom isso é que eu vou falar agora já é relatado várias vezes que é a desvalorização do profissional né do professor e aí a gente poderia aqui entrar num outro debate da questão do próprio estado da falta de pagamentos o que está sendo retirado também bom assim daria pano para uma nova entrevista aí e hoje não é o nosso foco principal aqui mas a gente sabe que realmente o professor ele é muito mal pago né ele é muito desvalorizado no nosso país o profissional que forma todos os profissionais é isso aí até todo mundo fala todo mundo está cansado de saber disso mas realmente eu não vejo assim políticas que mudem isso né a gente não vê assim leis que venham beneficiar que venham aumentar então é fácil eu falar é bonito eu vir aqui na TV e dizer não o professor tem que ser valorizado o professor não está sendo valorizado mas o que realmente é feito em prol disso né e daí nós queremos cobrar uma educação de qualidade nós queremos cobrar tantas coisas para os nossos filhos mas o primordial que é o mestre ali que é o professor que tem que estudar que tem que se dedicar que tem que fazer faculdade para poder passar para o aluno a educação de qualidade não é valorizado né então a gente começa com um problema lá adiante e essa pandemia ela tem ressaltado aí vários fatores né começa pela saúde que a gente provou por A mais B que é uma coisa que a gente já sabia que não tinha a mínima condição de atender nem as doenças existentes que dirá uma pandemia e agora na questão da educação também a falta do professor realmente ali na sala dando a explicação né o contato por melhor que a tecnologia tenha faz essa falta né Jefferson sim a tecnologia ela vai fazer uma forma de ela vai é uma ferramenta ela não está substituindo ela vai é uma ferramenta que ela pode melhorar mas ela não vai substituir isso jamais tá então é isso que a gente tem que entender outra coisa pode sim outra coisa que também eu citei meio por cima na questão o caso das escolas estaduais existe um projeto do governo que até a a Assembleia vai pagar a internet para por exemplo todos os celulares dos nossos alunos serão cadastrados os números e aí entra aquela situação da franquia da internet aí a Assembleia já fez o convênio com as quatro grandes operadores e que vão fazer ela é para pagar essa internet dos alunos e mais para frente também já existe uma situação de compra até dos Chromebook aqueles notebook pequenininhos que não que ele é baseado no Google Chrome que é a linha da Google que aí é para distribuir para professores para os alunos também e aí se torna uma situação até interessante a gente vê em outros países Estados Unidos meus é uma situação claro mas o aluno chega na escola ele ganha um notebook etc daí ele se fala vai lá entrega um notebook que o outro ano passa para o outro e assim por diante tendência daqui a pouco é o início disso aí se entrar ainda esse ano esses Chromebooks aí é uma situação interessante sim verdade bom mas eu queria que tu explicasse um pouco para nós aí tu mencionaste que está sendo feito então alguma coisa para quem não tem a internet né foi a pergunta do Diogo também como eu coloquei como eu coloquei anteriormente tá todos os nossos alunos a gente já fez uma por exemplo nós a princípio o terceiro ano do ensino médio eu estou falando nessa situação eu estou falando das questões das escolas estaduais nós fizemos uma leitura uma pesquisa com todos os alunos do ensino do terceiro ano do ensino médio para ver se eles tinham celular a disposição e se eles tinham o número desse celular tá principalmente para ver se eles tinham banda larga se eles utilizavam a linha de 3G ou 4G das operadoras esses que usam o 3G ou esses que não tem a disposição de ter o 3G que estão sem franquia que tem a franquia limitada a Assembleia vai bancar essa internet deles o que é essa internet quando eles acessarem a conta institucional do Google eles vão ter internet ilimitada naquela conta e com mais velocidade ainda é para ser essa situação e esse valor quem está sendo quem está pagando isso é a Assembleia Legislativa essa parte beleza então facilita para aquele que não tem facilita assim como também tem casos vários casos de famílias que só tem um celular na casa etc aí o que acontece existe essa situação problema que acho que aí vai demorar mais que aí depende da licitação mas existem os planos como eu falei dos Chromebooks para contar aquele notebook da Google que é para receber para os alunos principalmente para esses que não tem as condições não tem os celulares em casa sim verdade aí eles vão ter a internet e o Chromebook sim vão ter a opção vão ter a maneira de acessar então Jefferson explica para nós para quem não está de repente com o filho mais nessa idade mas está nos assistindo como que é feito então essas aulas virtuais rapidamente só o pessoal se situar aqueles que não estão acompanhando porque não tem mais em casa a criança e tudo mais a primeira situação qualquer pessoa que tem um e-mail vamos usar os e-mails tem ali nos aplicativos tem o Classroom que é a sala de aula sim é o Google sala de aula tu clica ali e ali tu vai ter várias ferramentas o que o o o o sabe os municípios acredito que posso nos municípios aqui eles tem a tal da conta institucional aí vai onde sai o e-mail educar que além de ter as mesmas coisas o livro tem mais vantagens por exemplo na questão do drive que tu guarda a memória na nuvem o Google tradicional tem 15 gigas esse parece que é infinito tem mais outros recursos então o que acontece eles criaram esse e-mail para nós professores e criaram cada e-mail para cada um tem seu e-mail educar tá esse e-mail esses e-mails e aí o que acontece no sala de aula teoricamente eu crio uma sala de aula como esses meus alunos por exemplo do aula de matemática para turma 81 só que ao invés como esse caso é uma coisa do estado o estado já criou essa pasta dessa turma para mim e já colocou todos aqueles meus alunos que eles criaram os e-mails e já colocaram todos esses alunos na minha naquela naquela pastinha ali então eu abro meu aplicativo o computador tudo coloco eu vou ter acesso aos meus alunos ali eu posso passar exercícios para eles ali eu posso fazer uma web conferência com eles posso marcar uma web conferência eu posso fazer trabalho com avaliação botar com questões completas que o aluno vai ter que responder tranquilo que ele vai ter que ele pode botar questões até inclusive tipo protestos valendo nota etc com questões que daí em vez de só marcar certo errado quatro alternativas eu posso desenvolver trabalhos em grupos por exemplo divido trabalhos coloco para eles eles vão fazer um trabalho em grupo só que cada um na sua casa eles vão fazer online eles conseguem fazer várias coisas assim isso é um resumão bem resumão eu posso colocar no meio da minha aula fazer uma apresentação colocar no meio do meu vídeo eu posso botar uma apresentação eu posso botar um vídeo ali dentro da minha explicação eu posso daqui a pouco fazer um vídeo no YouTube colocar ali dentro tem N situações claro se ficar aqui eu vou ficar duas horas e cada vez faço os mais técnicos mas aí o pessoal acho que vai se confundir mais do que ajudar sim sim não mas para dar uma ideia bacana deu para entender mais ou menos como é que é o processo porque as pessoas que não está tendo ali o convívio diário ela pode não entender a maneira que está sendo feita a aula na real é uma sala de aula virtual no qual você tem os alunos você tem o professor e essa maneira como já explicou ficou bem fácil queria mandar um abraço também aqui para Rosane Hoffman o João pediu para que mandasse um abraço que está nos assistindo também o Juscelito que está acompanhando a gente aqui na live várias pessoas entrando abrindo salas de vídeo eu quero agradecer você que está na expectativa curtindo o assunto também abrindo várias salas de vídeo dentro do Facebook quem está nos acompanhando também pelo site pelo canal 6 da NET TV também pelo Youtube então a participação ela é mais direta aqui pelo Facebook tá então se você quer comentar se você quer mandar uma pergunta alguma coisa entra na nossa página TV Litoral Osório no Facebook e você pode digitar ali o que você quiser falar que a gente reproduz aqui no ar então então deixa eu só dar uma espiadinha quem mais está com a gente aqui está chegando bom eu não vou conseguir nosso tempo não permite ler todas as colocações aqui mas deixa eu procurar mais uma aqui para a gente botar deixa eu ver o Luiz Fernando colocou assim muitos alunos tem celular mas não possuem internet em casa bem complicado então nós já falamos respondendo aqui a questão do Luiz que está sendo disponibilizado aí uma forma para que a maioria realmente consiga o acesso à internet também tem os meios de como ter esse acesso o bacana né Jefferson é que as coisas estão sendo feitas para minimizar os efeitos de uma pandemia que ninguém esperava não sei se existe que alguém espera uma pandemia mas às vezes tu tem uma noção que possa acontecer e isso pegou todo mundo de surpresa né então é como estamos nos virando da melhor forma possível para que as coisas continuem andando né porque não se pode parar também tudo né é e essa questão da pandemia tanto pegou de surpresa não pegou está pegando de surpresa posso ser por exemplo tu pode falar até melhor do que eu por exemplo tu é biólogo questão do vírus está pegando tanto de surpresa que todas as previsões todas as previsões que a gente viu até aqui de biólogos de infectologista de médicos políticos inclusive todas estiveram erradas então esse vírus está pegando todo mundo de surpresa né eu não vou mentir eu jurava que no início que em maio nós estávamos todo mundo já pensando em retornar direitinho já ia começar as aulas presenciais isso em março hoje em dia nós estamos em junho enquanto me perguntou se quando é que retorna eu não posso te responder é uma situação que a gente não tem uma ideia então está pegando todo mundo de surpresa claro como tu colocaste anteriormente eu sou matemático eu não vou me interferir tanto nesse assunto mas claro a gente tem sempre uma questão de opinião mas o que a gente vê nitidamente é que o vírus esse vírus é todo mundo sobre isso inclusive a gente está vendo os especialistas maçons é exatamente a gente da área da biologia lá quando surgiu por ele ser não é um vírus novo mas assim uma mutação de um vírus que já existe inclusive já teve pandemias por aí mas o que acontece essa mutação que ele teve ele acabou tomando algumas indo indo para alguns lados diferentes e é de não adianta e aí aí que vem a questão da importância aí do professor a importância da pesquisa científica então o pessoal acha que é bobagem que não precisa e tal só que aconteceu agora estão se matando tentando inclusive fundos sendo colocados novamente na pesquisa por quê porque a gente precisa achar um antivírus a gente precisa achar a vacina a gente precisa achar ali a cura para quem já está contaminado e como é que se faz isso é com a pesquisa é com o profissional lá com o biólogo com o médico com o próprio professor que muitas vezes se destina a essas áreas mais aprofundas da pesquisa e a gente nota a impotência que temos quando chega algo assim por quê? porque não se investe na pesquisa então se nós tivéssemos principalmente dentro do Brasil aqui um nível muito maior que já tivemos do incentivo à pesquisa daqui a pouco a gente não estaria tão perdido em algumas partes do mundo do próprio globo a gente gosta muito de falar que é o Brasil não mas tem muito país de primeiro mundo também que não dá tanta importância assim a pesquisa alguns sim e outros também não e isso mostrou que realmente não adianta tu tem que entender tu tem que conhecer mas quando há voltando à parte biológica quando há uma mutação primeiramente tu vai ter que entender como que esse vírus contamina qual é a reação que ele faz o que ele causa para depois então tu ir atrás da cura então realmente não tem o que fazer tu tem que superar tentar da maneira eu acho assim que existe muito uma questão de região também então ele não vai ser da mesma maneira em todas as regiões do Brasil nosso país é continental eu acho que nas regiões daqui a pouco com o maior frio pode ter que é o que nós estamos tendo pico agora porque agora que está chegando o frio então tu acaba tendo já uma gripe tu acaba tendo uma debilidade então de início assim foi espalhado a mesma metodologia para todos os lugares eu acho que não acho que deveria ser diferente mas como foi pego todo mundo de surpresa tu tem que tomar uma providência foi certa foi errada não sei mas tinha que ser feito algo então daqui a pouco era o que se tinha para fazer mas se tivéssemos pesquisas se fosse investido na pesquisa daqui a pouco se saberia de uma melhor forma como reagir dentro do nosso país eu acho que isso vai servir agora para ter um estudo por regiões para ter números para daqui a pouco quando vir uma outra coisa similar mais ou menos tu já sabe o que deu certo o que deu errado mas pegou todo mundo realmente e não ficaria a educação fora disso totalmente a gente ficou totalmente surpreso muita coisa nova muita coisa sem saber o que fazer o que os alunos mesmo em si a gente passou a gente vem fazendo trabalho com eles online mas de buscar eles porque a gente vê que acontece de eles se desmotivarem também principalmente isso que nem o acho que foi o Diogo que colocou aqui essa do EJA principalmente esses alunos mais adultos que é o do EJA para a gente fazer eles retornar vai ser mais difícil porque eles se desmotivam todo o tempo mas tem todo um trabalho de motivação com eles nossa sala de aula muitas vezes a gente faz é o professor é o pai é o psicólogo trabalha em todas as áreas todas as áreas mas é gratificante é muito gratificante tu falando em motivação aqui Jefferson o Anderson botou assim como que o professor busca motivação nessas situações Olha Anderson o que eu posso te dizer não é fácil não está fácil hoje em dia o que está nos motivando muitas vezes é o próprio é o próprio aluno tu vê o que ele vai tu vê aquele crescimento dele isso não há como negar infelizmente a questão de de financeira não é não é complicado mas a gente busca nossa motivação pelo menos eu vejo na minha equipe de trabalho a nossa modificação é a própria equipe que é muito coesa sim a gente tem um grupo de trabalho na escola que é excepcional todos são ótimos profissionais cada um ataca na ponta e a questão que a gente faz com os alunos tu vê aquele aluno que daqui a pouco ele era um aluno que iria para a droga um aluno que iria sair um aluno que não ia estudar daqui a pouco tu vai ver que aquele aluno vai ter futuro o aluno vai ter ele consegue se formar ele consegue tirar as melhores notas daqui a pouco ele escuta uma vaga na faculdade consegue fazer um curso de nível superior e isso é o que está nos motivando hoje em dia mas é ver a questão dos outros basicamente isso tem que buscar força né não adianta eu eu apesar de não ser a minha formação não ser a nível de professor enfim o bacharel mas a gente acaba trabalhando com a parte de educação ambiental em muitas escolas tive o prazer de dar palestra e é uma área que eu me identifico muito até uma profissão que eu gostaria muito de daqui a pouco poder exercer também como professor porque me identifico e essa questão que é fantástica é tu ver o retorno que te dá não o financeiro que a gente sabe já falamos sobre isso e todo mundo também sabe muito bem mas a gratificação de tu ver aquela criança aquele adolescente ali entendendo te procurando tendo um carinho especial tu ajudar no desenvolvimento daquele ser humano ali né e quando a gente vai passando o tempo eu peguei com palestras há um tempo atrás que não era formado ainda também é uma meninadinha pequenininha hoje estão uns negros velhos que nem diz o gaúcho né e muitos dizendo aquela vez aquela palestra hoje eu estou fazendo a faculdade tal porque eu gostei muito daquilo lá atrás então isso pra mim pelo menos foi algo que motivou bastante e também me faz gostar muito da área da educação apesar de ter me afastado bastante agora principalmente com a questão da TV que também é uma paixão minha a comunicação mas assim não está vou dizer assim que não traz a mesma gratificação que tu vê e tu auxiliar no desenvolvimento de uma criança de um adolescente quem está com a gente chegando aqui também a Maria Rosa mandando boa noite também o Fabiano o Siqueira Ana Cláudia pessoal mandando boa noite para todos aí que estão chegando que estão vivenciando e o nosso programa o horário passa rapidinho quando o assunto é bom quando o assunto é importante né Jefferson estamos aí batendo quase as 21 horas eu queria que tu desse para nós aqui as considerações finais já quero te convidar também para mais à frente a gente fazer um novo bate-papo porque o assunto é grande demais para uma hora só eu posso dizer só tenho a agradecer o convite agradecer o carinho do pessoal que nos assistiu nossa conversa sempre conversar contigo sempre é muito agradável que a gente não no ar mas a gente conversa regularmente né Luiz é verdade muito assunto sobretudo né Jefferson muitas vezes e muitos conselhos inclusive é verdade inclusive a gente estava redinho né é não essa parte isso não fosse tu mas agradeço mesmo isso aí está sempre à disposição e quem te puder contribuir a gente está à disposição tá muito obrigado a todos obrigado a ti meu amigo não mas estamos juntos né e tu também o canal aqui quando precisares tiver alguma informação diferente nova e também sobre a questão da educação as portas estão sempre abertas aqui para a gente fazer esse bate-papo aí que a audiência mostrou que realmente o assunto é importante que as pessoas estão preocupadas em entender melhor e eu quero agradecer o nosso telespectador que a cada programa tem aumentado mais audiência tem divulgado o programa tem compartilhado né as nossas salas de vídeo aqui então hoje chegamos a mais de 20 salas de vídeo aberta em todo o litoral eu estava olhando aqui rapidamente os dados enquanto tu tu falava e passamos das 1.800 pessoas conectadas com a gente nesse momento então só tenho a agradecer a todo mundo que tem está ou está no site ou está no youtube ou no facebook hoje nós temos vários meios que você pode assistir a TV Litoral Osório também o pessoal que está nos assistindo pela NET TV canal 6 bom eu só tenho a agradecer também porque o projeto é novo aqui em Osório mas pertencemos a uma rede que já tem 6 anos aqui no litoral e cada vez expandindo mais para Porto Alegre a região da Serra também quero agradecer nossos amigos também da TV Agrotour que transmitem os nossos programas tem levado mais longe ainda as ondas pessoal de Santa Catarina Florianópolis pessoal chegando aqui na divisa do Rio Grande do Sul até Florianópolis também recebendo as nossas ondas aí e vendo os nossos programas então quero agradecer para a gente ter uma ideia nós tivemos essa semana agora que passou o pessoal nos Estados Unidos nos assistindo deixa eu lembrar o país nós tivemos aqui na Bolívia e também eu esqueci o nome do país agora mas é ali naquela parte ali do perto do Egito ali eu não vou lembrar o nome do negócio agora aqui mas estava longe estava longe o pessoal aí compartilhando e assistindo então isso é bacana a rede social hoje ela traz a internet traz isso você poder estar em todo mundo e eu quero só agradecer realmente Jefferson mais uma vez quero agradecer você ter tirado esse tempo para estar com a gente aqui explicando essa parte tão importante que é a educação e os novos caminhos que está sendo tomado devido a questão da pandemia meu amigo mais uma vez muito obrigado da tua participação só tenho a agradecer obrigado de novo meu querido e estou volto a repetir estou à disposição para novos convites abração para ti abração a todos já está convidado um abraço gente até amanhã voltamos então com a Locomunidade às 20 horas aqui na TV Litoral Osório e para toda a rede litoral de TV Litoral Osório